É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É a roba do campo, é o nó Na madeira cainga, candei É uma tita perê, madeira de vento Tombo da ribanceira, mistério profundo É o queira ou não queira, é o vento ventando É o fim da ladeira, é a viga, é o vão Festa da culieira, é chuva, choventa Conversa ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a mastradeira, passarinho na mão Pedra já tiradeira, uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, um desgosto É um pouco sozinho, é um estrépio, é um prego É uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é um encontro É um encontro, é um peixe, é um gesto É uma prata brilhão, é a luz da manhã É o tijolo chegando, é a linha, é o dia É o fim da picada, é a garrafa de cana Estilhaço na estrada, é o projeto da casa É o corpo na cama, é o carro enguiçado É a lama, é a lama, é um passo É uma ponte, um sapo amarrando É o resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É o passo, é uma ponte, é um sapo, é um arran É um pé no horizonte, é uma febre tensão São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São as águas de março, fechando o verão É a promessa de vida no teu coração 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 E aí